Olá pessoal, tudo bem? Olá minha gente, amiga, tudo bem? Aqui fala Raul Nazário, prazer falar com vocês. Eu estou muito contente aí com a participação de todos, compartilhando os meus vídeos. Essas lindas canções, não somente do Roberto Carlos, que eu gravo, né? Composições do Roberto, do Erasmo, como também de outros cantores, outros autores, né? E também eu quero chamar a atenção de vocês, pra dizer que eu tenho as minhas canções também, né? Querem conhecer as minhas músicas. Tá bom, minha gente? Vou cantar aqui um pedacinho de cada canção. A primeira, aliás, todas as canções sucessos do Roberto Carlos. A primeira, Amada Amante, não vou cantar toda. Depois de Amada Amante, vou mixar com uma das minhas preferidas, que é Por Amor. E vou finalizar com um pedacinho da canção, Um Progresso. Quando o Roberto Carlos gravou a música, O Progresso, a composição dele do Erasmo Carlos, eu estava servindo o exército em Brasília. Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu. Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor Nesse mundo desamante Só você, amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim E sem tristência ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Ainda tenho um pouco de orgulho em mim Embora quase morto, eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar você me ver assim Eu queria poder afagar uma fera terrível Eu queria poder transformar tanta coisa impossível Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer Eu ficar bem comigo Eu queria poder abraçar meu maior inimigo Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares E as baleias E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais Eu queria ser civilizado como os animais E as baleias Não sou contra o progresso Mas apelo pro bom senso Um erro não conserta o outro Isso é o que eu penso Eu não sou contra o progresso Mas apelo pro bom senso Um erro não conserta o outro Isso é o que eu penso